O que é a história de uma jovem que deu fim à vida apresentando 13 razões para isso? Eu diria a você que há 160 anos nós temos 1019 razões para você permanecer vivo. Quer saber? Está no livro dos Espíritos. Leia cada uma delas. Mas ao final você vai concluir que a sua vida é uma preciosidade, que você é muito mais do que o seu corpo e que não há sofrimento que justifique você abandonar essa dádiva que é a sua vida. O sofrimento nos faz fortes. O sofrimento nos torna mais preparados para a vida. Confia nisso. E principalmente, confia no amor das pessoas que estão te apoiando. Porque olha, não tem ninguém no mundo sem sofrimento. Mas a maior bênção é ter alguém com quem a gente possa contar nesses momentos. O sofrimento nos torna mais preparados.